A presidência solicita aos deputados e os deputados que façam registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento de seguintes correspondências. E-mail recebido pelo fale com as comissões, senhor José denunciando que no presídio de Almenara está ocorrendo violação de direitos humanos e violação da dignidade sexual de presidiários que foram abusados por serem homossexuais e sequer foram colocados em celas separadas. Senhor Geraldo Márcio Pinheiro denunciando que uma criança autista, negra e periférica de apenas oito anos, foi agredida por motorista do escolar e vereador no município de Crucilândia. Senhor Jairo Sandro da Silva, relatando que foi vítima de homofobia no ambiente do seu trabalho como operador de caixa de supermercado e que, após a comunicação do ocorrido, a sua gerência, foi demitido da empresa. Deputada Bela, aí eu faço as palavras. Senhora Juscelia, mãe de três filhos pequenos e moradora do assentamento Princesinha Vale da Almenara, denunciando que está sendo ameaçada de despejo, sem direito a nada, só com três meses de aluguel que a prefeitura irá pagar, e as crianças e idosos do assentamento não têm para onde ir após o vencimento do aluguel. Senhor Fábio José Brás, advogado, denunciando que foi conduzida a cadeia de sua cidade, coronel Fabriciano, por, em tese, ter infringido a lei Maria da Penha, relata que teve todos os seus direitos desrespeitados e as prorrogativas profissionais de advogado também desrespeitadas, e que na cadeia foi agredido por policiais penais, ameaçado de morte e de estupro. Senhora Ana Paula Pereira da Rocha, denunciando que a penitenciária de Francisco Sá não possui assistência social e solicita que a Prefeitura Municipal de Francisco Sá requeira juntamente ao Ministério da Saúde e que o Ministério Público também intervenha no caso. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa de requerimentos, o deputado Betão... O deputado Betão requer que seja realizada audiência pública para debater a segurança e o combate à violência no campo, tendo em vista o aumento dos conflitos rurais e perseguição a lideranças camponesas, em especial a discussão do assassinato brutal do militante José da Silva Nascimento, conhecido como Zé dos Peixes, executado no dia 12 de junho de 2023, em sua residência. Consulta os deputados, eu posso colocar em votação em bloco? Requerimento, deputado Cristiano da Silveira, que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, pedir de providências para proceder à reabertura do presídio localizado no município do Rio Pardo de Minas, como forma de garantir a observança do direito do detento, de permanecer no local mais próximo, em meio social e familiar. Requerimento, deputada Bela Gonçalves, que seja encaminhada à Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, e à Companhia de Saneamento, Copasa, pedir de providências para adotar as medidas cabíveis, visando garantir a instalação e regularização do serviço de abastecimento de água, esgotamento sanitário e de energia elétrica, em conjunto com respectivas prefeituras municipais, em todas as ocupações localizadas no Estado, para garantir a dignidade dos moradores de seu direito à moradia. Esses requerimentos são oriundos da audiência pública ontem, não é? Requerimento, deputada Bela, seja encaminhada ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Pedir de providências para que adote medidas cabíveis na reunião da mesa de diálogo e negociações permanentes do governo do Estado, que ocorrerá no próximo dia 19, visando garantir o direito à moradia de 54 moradores das ocupações Vila Conquista. Requerimento da deputada Bela Gonçalves, seja encaminhada à Companhia de Habitação de Minas Gerais Coab, pedido de providências para que restabeleça de imediato o processo de negociação com as ocupações Carolina Maria de Jesus e Vicentão. Que seja encaminhada, Bela Gonçalves, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde de Uberlândia, à Secretaria de Educação de Uberlândia, pedir de providências para garantir o pleno acesso a serviços de saúde e educação para os moradores da comunidade das torres no município de Uberlândia. Deputada Bela Gonçalves, seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Sete Lagoas, pedir de providências para adotar as medidas cabíveis diante do abuso de poder praticado por integrantes da Guarda Municipal de Sete Lagoas, em desfavor dos moradores da ocupação de Nova Aliança, ao lado da Cidade de Deus, considerando as denúncias durante a audiência pública ocorrida no dia 11 de julho, que teve como finalidade de debater o risco de despejo forçado das comunidades populares de Minas Gerais. Por ordem, eu quero registrar aqui a presença da deputada federal, Dandara, que vai acompanhar a oitiva dessa comissão. Bem-vinda. Deputada Bela Gonçalves, seja encaminhada à Secretaria de Estado e Casa Civil de Belo Horizonte, pedir de providências para que promova o incremento pessoal para a atuação da mesa de diálogo e negociação, visando otimizar seus trabalhos e garantir sua efetividade. Deputada Bela Gonçalves, seja encaminhada ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público de Minas Gerais, à Defensoria Pública Federal, e à Secretaria de Estado e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, à Mesa Estadual de Diálogo e Negociação Permanente, à Coab, à Secretaria de Estado e Casa Civil, pedir de providências para adotar medidas cabíveis diante da denúncia realizada pelo senhor Aldair, conhecido por Neizão, em relação aos ataques sofridos pelas comunidades geraizeiras do território de Vale das Cancelas, no município de Gramogol. Seja encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, à Casa Civil, pedir de providências para retomar os terrenos da Codemig, doados para instalação do complexo industrial e que acabaram não ser efetivados. Requer ainda que sejam adotadas todas as medidas cabíveis para que os terrenos ocupados para fim de moradia popular sejam devidamente regularizados. Requerimento à deputada Bela Gonçalves, que seja formulada a manifestação de repúdio à aprovação em primeiro turno do projeto de lei de número 340, de 2022, da Câmara Municipal de Belo Horizonte, por essa proposição legislativa, viola princípios constitucionais como a dignidade da pessoa humana, a cidadania, além de violar o compromisso republicano, erradicação da pobreza, marginalização e redução das desigualdades. Seja encaminhado ao Tribunal de Justiça, pedir de providências para promover campanhas internas e capacitações para os membros, servidores, juízes, oficiais e justiça, a respeito da regra de transição garantida por meio de decisão proferida no âmbito de argüição de cumprimento do preceito fundamental 828, bem como as competências da Comissão de Conflitos Agrários do TJ. seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e à Secretaria de Estado da Fazenda e à Secretaria de Estado da Casa Civil pedindo informação com substanciada em apresentação de levantamento de imóveis ociosos do governo do Estado e suas entidades vinculadas, especificando a localização, área e valor. O requerimento da deputada Bela Gonçalves seja encaminhado ao Tribunal de Justiça, Defensoria, Ministério Público, Secretaria da Casa Civil, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, Secretaria de Planejamento, Companhia de Urbanização e Habitação Coab, Ministério Público, Ministério da Justiça e Segurança, Ministério das Cidades, a Secretaria de Patrimônio da União, a Secretaria de Presidência da República, Relatório dos Conflitos Envolvendo o Risco de Despejo Fossado e Minas Gerais. Em anexo aqui. O requerimento da deputada Bela Gonçalves seja realizada audiência pública para debater políticas públicas para a comunidade tradicional carroceiros de Belo Horizonte e região metropolitana, considerando as restrições legais ao direito à manutenção e reprodução social do modo de vida dos carroceiros, em contraste com normas nacionais e internacionais e proteção aos poucos comunidades tradicionais. Seja realizada, Bela Gonçalves, seja realizada audiência pública para a apresentação da pesquisa condições para o exercício dos direitos sexuais e reprodutivo de mulheres usuárias de drogas em Belo Horizonte. Em votação, os requerimentos, as deputadas... Rapidamente? Não, pode ir. Para encaminhar? É para encaminhar. Para encaminhar, a deputada Bela Gonçalves. Obrigada, Andréia. A maior parte desses requerimentos vem da audiência pública que a gente realizou ontem na Comissão de Direitos Humanos, a audiência Despejo Zero, que contou com a presença de mais de 20 comunidades, seis movimentos sociais, foi uma audiência muito importante. Eu queria pegar aqui rapidamente o tempo dessa comissão também para fazer a denúncia de uma moção de repúdio que a gente manda à Câmara Municipal de Belo Horizonte pela aprovação em primeiro turno do projeto de lei que prevê uma série de violações de direito da população em situação de rua. Um projeto que é de autoria de um vereador do Partido Novo, que depois buscou outros vereadores também para subscreverem o projeto, e que prevê medidas violentíssimas para a população, Betão, como previsão de multa para familiares de pessoas em situação de rua de mil reais, a previsão de recolhimento dos pertences da população em situação de rua, que já é tema julgado pela Corte do Tribunal de Justiça de Minas Gerais como não sendo possível, é uma violação de direito constitucional, a previsão de controle de natalidade das mulheres em situação de rua, a previsão ainda de encaminhamento de pessoas em situação de rua migrantes para os seus municípios de origem, ou seja, de forma compulsória, mandar essas pessoas de ônibus para outras cidades, e ainda a internação compulsória dessas pessoas em comunidades terapêuticas. Eu nunca vi um projeto tão nojento e tão asqueroso ser aprovado por uma casa parlamentar como esse projeto que agride a população em situação de rua. É uma demonstração clara de aporofobia, que é o asco, a fobia, o desejo, inclusive, de morte das pessoas em situação de rua, dos miseráveis, dos pobres, dos extremamente pobres. Diante dessa aprovação, eu também entrei com um requerimento onde pedi a assinatura de todos os parlamentares da casa para a criação de uma frente parlamentar em defesa da população em situação de rua, que tem hoje avançado muito na constituição de direitos como moradia primeiro, como acesso à água, como ampliação de centros popes, que são as verdadeiras alternativas para a vida nas ruas, que é extremamente violenta. Agora, não podemos deixar que avancem projetos como esse. Porque o que acontece, Betão? Ainda que a gente saiba que é possível que esse projeto não seja aprovado em segundo turno, e caso ele seja, ele vai ser judicializado e deverá cair por ser um projeto inconstitucional, a mera aprovação dele em primeiro turno, que vira fato absolutamente mediatizado, já autoriza a violência contra as pessoas em situação de rua. Porque os fiscais se sentem autorizados, os guardas municipais se sentem autorizados, a população violenta, fascista, que queima pessoas em situação de rua, porque é isso que acontece nas nossas cidades, se sente autorizada a cometer esses atos de desumanidade contra a população em situação de rua. Então, deixo o meu repúdio à Câmara Municipal. Lembro que esse projeto passou pela Comissão de Legislação e Justiça, por uma vereadora também do Partido Novo, que deu parecer pela inconstitucionalidade do meu projeto de arquitetura hostil, que impedia a colocação de pedras, estacas e outras medidas de arquitetura hostil, porque ela considerava isso inconstitucional. Mas não achou inconstitucional fazer essas medidas de violação da população em situação de rua. Então, deixo aqui de público também o meu repúdio, deputada André, acho que, para além de aprovar esse requerimento, eu queria aqui falar sobre isso, porque foi um dos fatos que mais me horrorizou no parlamento até hoje. Obrigada. Em votação, requerimento, as deputadas e deputadas que aprovam permanecem como se encontram, aprovados os requerimentos. Passo à presidência, a deputada Bela Gonçalves, para colocar a votação, requerimento de minha autoria. Certo. Excelentíssima senhora presidenta, requerimento da deputada Andréa de Jesus, requer seja encaminhada à Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República e ao Ministério da Educação, pedido de providências para envidarem, no âmbito das suas atribuições, esforços necessários para ampliação e consolidação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, tendo em vista a relevância da instituição para a região e para todo o Estado. Próximo requerimento, de autoria da deputada Andréa de Jesus e deputada Beatriz Serqueira, as deputadas requerem que seja realizada a audiência pública para debater a vedação do emprego de técnicas construtivas hostis nos espaços livres que vise a restringir o direito à circulação e à permanência de pessoas por meio da utilização de materiais, equipamentos, objetos, mecanismos e estruturas edificadas ou não, bem como a implantação nos municípios mineiros da Lei Padre Júlio Lancelotti, Lei Federal, 14.489, de 2022, tendo como convidada a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Próximo requerimento, da deputada Andréa de Jesus, é que seja formulado o voto de congratulações para Marco Assis, pelo trabalho realizado junto ao projeto Visitas Orientadas na Escola do Legislativo, Gerência de Educação para a Cidadania. Requer ainda seja dada a ciência dessa manifestação a Ruth Smith de Castro, na Gerência Geral da Escola do Legislativo. Próximo requerimento, de autoria da deputada Andréa, a deputada que subscreve requer seja formulado o voto de congratulações à professora Maristela Vieira Barbosa, pela posse, enquanto reitora da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, para a gestão de 2023 a 2027. Requer seja dada a ciência dessa manifestação à Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Próximo requerimento, da deputada Andréa de Jesus, requer seja realizada uma audiência pública para debater as denúncias de possíveis violações de direitos humanos no sistema prisional, no município de Juiz de Fora. Próximo requerimento, da deputada Andréa de Jesus, requer seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Solimar Carneiro, fundadora do GLEDES, que teve sua passagem para o Orum no dia 12 de setembro de 2023. Requer ainda seja dada a ciência dessa manifestação ao GLEDES, Instituto da Mulher Negra, em São Paulo. Próximo requerimento, seja formulada a manifestação de apoio à Irmandade Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, pela salvaguarda do patrimônio material, cultural do Congado Mineiro. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação à Irmandade no bairro Aparecida, em Uberlândia. São esses requerimentos. Pela ordem, presidenta, eu preciso retirar um dos requerimentos, acho que a gente endereçou, a pessoa errada, a reitora, a gente vai retirar e elaborar melhor. O requerimento da reitora, da UFTM? Não, não da UFTM. Esse aqui, está certo. Federal, mas tira. Então, eu retiro esse requerimento, que é o voto de congredações da professora Maristela Vieira Barbosa. Vamos retirar esse requerimento. E os demais, pode colocar em votação, Andréia? Sim, para encaminhar, presidenta. Para encaminhar, deputada Andréia. Eu só quero reforçar um dos requerimentos que nós estamos aprovando, que é de pesar, pelo falecimento de Solimar Carneiro, a fundadora do GLEDES, a contribuição dessa mulher para o movimento negro, dando visibilidade às mulheres negras, às escritoras negras, às jornalistas negras, foi fundamental. E ela parte hoje, mas deixa um legado imprescindível para a gente. O GLEDES, hoje, é uma organização reconhecida internacionalmente, e ela nos ensina muito que é possível a gente ocupar qualquer lugar que a gente quiser e também levar as nossas mulheres negras. Então, queria reforçar da importância hoje. Estamos de luto, mas conscientes de que esse corpo, agora, é muito maior, vai continuar inspirando a gente no nosso trabalho. Está certo? Então, eu peço, vossa excelência, para manter o requerimento de homenagem à reitoria. Fica mantido. Chegou mais um requerimento também, Andréia, da sua autoria, que pede para que seja encaminhada a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência, ao Ministério de Educação, pedido de providências para envidarem esforços necessários para ampliação e consolidação do IFTM, tendo em vista a relevância da instituição para a região e para o Estado. Está certo? Então, eu coloco em votação, os deputados favoráveis permanezam como estão, requerimentos, então, ficam aprovados. Devolvo a presidência, deputada Andréia de Jesus. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Betão. Presidente, eu queria primeiro dar o meu total apoio à discussão que a deputada Bela fez aqui sobre essa questão da marofobia. Nós estamos fazendo essa discussão lá em Juiz de Fora também, a vereadora Cida de Oliveira, do PT, Cida Oliveira, do PT, também entrou com um projeto de lei. E nós estamos percebendo lá o quanto é difícil, deputado Andréia, de aprovar esse projeto e passa, sim, com uma série de medidas, normalmente, dos vereadores, os deputados, que são compromissados com a indústria da construção civil, de tentarem barrar essa discussão. E queria aproveitar também para registrar aqui e parabenizar o Ministério da Educação pelo encerramento do programa de escolas cívico-militares que foi criada por Bolsonaro. É uma aberração educacional. Aliás, não é uma aberração, é uma aberração, não podemos falar que é uma educacional, que não estava previsto em nenhum programa de educação, foi debatido nos municípios, nos estados ou mesmo na federação, e que tentaram implementar. isso fez parte de discussão tanto na Comissão de Educação quanto aqui na Comissão de Direitos Humanos, na legislatura passada, vários ofícios, requerimentos pedindo para acabar com essas escolas que vinham sendo criadas, até estimuladas por alguns deputados, e que no interior da escola criavam uma série de problemas entre professores, professoras, militares, na questão pedagógica, principalmente. Além de não dar visibilidade para o estudante, os seus trajes, os seus cabelos, os seus... como falas? A sua indumentária, que era proibido e restringia o estudante, aquele jovem, aquele adolescente, a estar utilizando da sua vestimenta, da sua roupa. Então, espero que possa avançar ainda o Ministério da Educação e Cultura para revogar também esse novo ensino médio, que seria um passo importante também. Acabou com a escola civil-militar, tem que acabar com o novo ensino médio, que nem educa, nem traz... Profissionaliza. Nem profissionaliza, não faz nada. Obrigado. Obrigada, deputado. A presidência destina nessa terceira fase da segunda parte da reunião para ouvir os seguintes cidadãos. Primeiro, a deputada federal, Dandara... Dandara... Tonentim... Tonantizim. Isso. E eu quero combinar, e também vamos ouvir o cidadão Denilson, da Irmandade Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, de Uberlândia, Passo. Eu quero combinar com vocês dois cinco minutos para as suas oitivas. Então, eu passo primeiro o senhor Denilson, nos ouve, está em condições de falar? Esse momento é uma oitiva, vamos ouvir a deputada federal por Uberlândia e também o senhor Denilson, que está de forma online. Ele vai relatar a situação em que viveu o Congado, a Irmandade Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Senhor Denilson, o senhor pode... Está em condições de falar? O microfone abriu? O senhor precisa abrir o microfone? Vocês estão ouvindo a gente? O senhor precisa abrir o microfone? Ele está sem internet. A internet caiu também. Eu acho que a internet que está... Suspendo os trabalhos por alguns minutos. mais uma denúncia. Boa tarde, presidenta Andréia. Cumprimentar também os demais deputados, Betão, deputada Bela. Alegria poder compartilhar um espaço que é muito caro para nós, que é o espaço da oitiva, da escutativa, da construção com o povo de um projeto de parlamento cada vez mais conectado com as demandas reais do povo de Minas Gerais. Nós estamos aqui agora na Assembleia Legislativa de Minas Gerais apresentando a denúncia do ato racista, preconceituoso, intolerante contra congadeiros e congadeiras em Uberlândia no último final de semana. o congado de Uberlândia desceu para o Largo do Rosário para fazer ali a benção das bandeiras, evento que marca, inclusive, o início das nossas festas. E na saída do terno de congado, estrela guia, moradores de um prédio que fica ao lado do Largo do Rosário, jogou ovos, jogou ovo nos congadeiros e congadeiras que passavam já se despedindo e já indo embora. O congado de Uberlândia é mais antigo do que a própria existência da cidade. O congado tem mais de 140 anos, a cidade tem 134 anos. O congado é patrimônio da cidade, movimenta mais de 40 mil pessoas nas festas em outubro. O congado reúne congadeiros e congadeiras de todas as regiões do município. Uberlândia é referência para todo o país porque tem um congado organizado. O congado A festa, inclusive, lá no Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, que acontece em outubro, conta ainda com a liderança e a organização da Irmandade Nossa Senhora do Rosário. Uma irmandade de pretos e pretas, centenária, que se dedica a organizar a festa, a valorizar e fortalecer as culturas. Nós temos terno de congado em Uberlândia que é ponto de cultura, reconhecido pelo Ministério da Cultura. Nós temos mestres do saber reconhecidos, congadeiros e congadeiras. Não aceitaremos esses atos de intolerância, discriminação e racismo contra um patrimônio da cidade. E olha que, em meio a essa denúncia que repercutiu, porque os congadeiros reagiram, filmaram, mostraram o que estava acontecendo, nós tivemos ainda moradores da região que se acharam no direito de ir para as redes sociais com vídeo, com foto, externalizando ali o seu ódio e o seu preconceito, que foi sendo, inclusive, naturalizado. Essa situação tomou conta das páginas de jornal, das matérias, de reportagens, e eu percebi que esse também virou um assunto na sociedade. e o assunto passou a ser você é contra o congado ou a favor do congado? Não tem que ser contra nem a favor. O congado tem que ser respeitado, tem que ser valorizado. É uma tradição da cidade de Uberlândia que mistura fé, religiosidade, ancestralidade, cultura. Nós temos em Uberlândia Moçambiques, Catupés, Marujos, marinheiros, uma diversidade muito grande. nós precisamos é garantir políticas públicas para que o congado tenha estrutura. Hoje nós temos uma subvenção municipal para o congado, mas ainda é muito aquém. Imagine, nós temos ternos em Uberlândia com mais de 500 congadeiros e congadeiras, recebe 10 mil reais da prefeitura para garantir a edumentária do terno, os instrumentos, a alimentação, o deslocamento nos dias da festa. É impossível garantir realmente que o congado faça um negócio de excelência. Por isso, a vinda dos ternos de congado é fazer leilão, rifa, bingo, sorteio, feijoada beneficente, galinhada beneficente para arrecadar recursos, porque sai bonito na rua. E quem está em Uberlândia no final de semana do dia da Nossa Senhora da Aparecida sabe muito bem que a vestimenta é rica, os instrumentos são bem cuidados, os cantos nem se falam. Nós precisamos que a prefeitura coloque mais infraestrutura no dia da festa para garantir um som de melhor qualidade, para garantir uma arquibancada maior, que todo terno de congado tenha transporte garantido para os seus congadeiros que saem dos bairros, das periferias e vão para o centro. É uma vez no ano que o centro de Uberlândia é ocupado, pintado de povo, ocupado pelo povo negro. Se o problema no Largo do Rosário fosse o som, os bares da Bicota já teriam sido fechados. O problema não é o som. Se o problema fosse o barulho, nós teríamos uma outra relação da vizinhança com quem frequenta lá a Praça da Bicota. que é uma região cheia de bares e que funciona. O problema ali é o racismo, é a intolerância, é a discriminação. O congado funciona ainda, começa durante o dia. No domingo, por exemplo, André, 8 horas da noite já não tinha mais nada na rua. Então, não tem porquê querer usar esse argumento do som e do barulho. Eu também quero deixar aqui registrado a importância da postura do padre Fábio que está agora à frente da comunidade e da igreja. O padre Fábio na hora se posicionou, foi também para a frente do prédio, chamou a polícia, também fez o boletim de ocorrência, está fazendo hoje uma defesa do congado, das congadeiras, que é fundamental para que essa tradição se fortaleça na cidade. Também parabenizar a Irmandade do nosso Adorzário, São Benedito, pela postura, pela articulação, pela construção. No dia de ontem teve uma reunião na OAB envolvendo ali direitos humanos, igualdade racial da OAB, diversos advogados. Nosso mandato também esteve lá presente, congadeiros e congadeiras, traçando estratégias. Acho que é importante encaminhar aqui hoje. Ministério Público tem que se posicionar, Prefeitura de Uberlândia tem que se posicionar. Nós precisamos garantir que a festa desse ano seja bonita. E um recado para esses racistas intolerantes. A festa do congade de 2023 será a maior festa da história. Nós vamos encher aquele centro de gente preta, pobre, de periferia, vamos bater muita caixa porque não calarão os nossos tambores. é preciso reagir. Quero, por fim, parabenizar todos os congadeiros e congadeiras que se organizaram, parabenizar os congadeiros do Estrela Guia que fizeram o vídeo, fizeram a denúncia, na pessoa do capitão Malakias, da Madrinhara, também do Suzigã, meu amigo de infância, estudamos juntos na escola Florio Silva, que gravou os vídeos, postou nas redes e repercutiu tanto. Não é o primeiro caso, mas esse ganhou uma grande repercussão e nós queremos trazer esse momento um momento também educativo para formar toda a sociedade. Não aceitaremos discriminação, intolerância, racismo contra o congado e os congadeiros. Muito obrigada. Obrigada, deputada. Nandara, deputada federal da Comissão de Educação na Câmara Federal e veio aqui reforçar a denúncia trazida pela Irmandade Nossa Senhora do Rosário e São Benedito de Uberlândia. Nós estamos aqui tentando conectar o membro da guarda Lácia de Anilson, Nascimento. Felizmente, a internet, embora tenha aproximado a gente, a gente não conseguiu ainda, mas consegue trazer? Ele vai falar só pelo áudio, mas está conectado na comissão para trazer o Eitiva também desse grave ataque à Irmandade que é, sim, racismo. E só lembrando que racismo é um crime inafiançável é um crime hediondo e não atingiu só a Irmandade. É um crime contra a nação brasileira, só a maioria de negros e negras. Então, a manifestação cultural do Congado, do Reinado, das Irmandades é uma conquista poder entrar na Igreja Católica e trazer as manifestações da diáspora africana para dentro da Igreja. infelizmente, por ato de intolerância, essa Irmandade foi atacada por um objeto que caiu dos prédios de uma elite atrasada que não reconhece a cultura, mas que poderia ter ferido pessoas, e por isso essa comissão reforça a importância da denúncia, mas também eu abro aqui também para os meus, os outros deputados aqui presentes, ajudar nos encaminhamentos em relação a esse caso. Precisa ter responsabilização do ponto de vista criminal, se tratar de um crime hediondo, racismo, mas também o ataque fazer, jogar de um prédio qualquer objeto da altura que caiu poderia ter ferido as pessoas, então elas têm que responder também por lesão corporal, ou tentativa de lesão. A mais do que isso, é preciso que o Estado de Minas Gerais reconheça essa cultura, incentive com política pública, e aqui eu quero cobrar não só da Prefeitura de Uberlândia, mas também do Governo do Estado, o secretário Leônidas assumiu o compromisso de abrir esse ano um edital específico para atender os congadeiros, foi uma articulação que a gente tem construído e estamos aguardando o secretário Leônidas abrir esse edital para fortalecer a cultura do congado com a premiação, deputado Betão, deputada Bela, deputada Dandara, porque essa cultura não alcança esses editais abertos, que geralmente ficam concentrados nas capitais, concentrados aqui em Belo Horizonte, e o pior de tudo, a cultura popular, a cultura de rua, do hip-hop, do congado, do reinado, das imandades, os terreiros e as religiões de matriz africana são pontos de cultura e precisam ser financiados por política pública e não sobreviver como até hoje por nós, por nós. Então, a gente vai ouvir o senhor Denilson? Se não tiver, eu posso falar. Seu Denilson, está em condições de falar? O microfone está aberto para o senhor? Congadeiro de Uberlândia? Falou, sim. Sim. pode ficar à vontade. A fala está com o senhor. Boa tarde, deputada Andréia. Boa tarde, deputada Jampara, na cidade de Uberlândia. Boa tarde, o deputado Andréia. No último domingo, nós iniciamos a festa da Cangada de 2013 na cidade de Uberlândia, um evento com a bandeira da vida. Quando a gente está terminando já o evento nosso, por volta de oito, oito e bem, o centro da Cangada, da Cangada, já dirigindo para a sua casa, na rua de Uberlândia, perto da Igreja de Uberlândia, de Uberlândia, foram jogados ovos e farinha em cima, aos externos com gás de uma cunícita de alergia. nós, ao próximo conhecimento dessa ação, nos sentamos com o conceito conectivo ou com índio, para que possamos dar agora prosseguimento contra a ação dessa pessoa. É inaceitável que, em pleno ano de não é a primeira vez que isso acontece na Cangada. Já que de 80, 70, 90, isso aconselhava muito no centro da cidade de Uberlândia. E agora, o período pós-pandemia, estão derivando a volta das nações, discriminações, preconceitos com a nossa terra. Quer refaltar, meus caras, que a da cidade de Uberlândia, ela não é só cultural e religiosa, ela também é econômica, porque gera recursos na economia local. Este ano, nós faremos com o comércio local, mais de 10 mil metros perigo, 5 mil parques da paz, além do gasto que ela fez com cadeireiros, com portadeiras, costureiras, manicure, alimentação, combustível, transporte, além dos cuidados da rola, retiram seus sustentos no dia da festa, para sustentar suas famílias. Então, a nossa festa gira na economia em torno de um milhão de mil reais. Então, a nossa festa é sempre respeitada. A nossa festa é sempre respeitada. nós não vamos parar enquanto encontrar que sempre é pessoa que fez esse caso de agressão contra a nossa festa. Gostaria de pedir o apoio de nossa dependência da Assembleia Legislativa da Comissão de Direitos Humanos para que nos ajude junto ao Ministério Público para poder encontrar essa pessoa e ela solta pagar esse emprego de outro que ela já é muito bom para poder muito obrigado. Obrigada, presidente, presidente da Irmandade Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, senhor Denilson. Para encaminhar essas denúncias, passo aqui também ao deputado Betão, presidente da Comissão de Trabalho. Obrigado, presidente. Eu vou com frequência ao Berlândia, conheço bem lá e quero dizer para o senhor Denilson, Nascimento, Denilson, que essa é uma atitude típica da elite brasileira, essa elite atrasada, escravocrata, que não sabe conviver com as diferenças, tão atitudes como essa que ocorreram lá em Berlândia contra os congadeiros, acontece também em outros municípios. Nós não podemos deixar prevalecer esse tipo de atitude. Nós temos que atacar por todas as formas possíveis o que a Comissão de Direitos Humanos puder fazer aqui, que essas pessoas não podem passar impunes. Todos devem se recordar aqui na campanha do Lula, daqueles drones que enviaram para as pessoas, os eleitores do Lula, que estava lá, deputado da Bela. Primeiro era urina, depois se identificou que era um produto tóxico que foi lançada sobre aquelas pessoas. Então, quero prestar toda a solidariedade eu, Denilson, eu que também sou um apoio, tenho dado apoio às Congadas lá na zona da Mata Mineira, na região da Serra do Brigadeiro, na região de Juiz de Fora, eu sinto muito essa atitude, mas nós vamos, a partir da Comissão de Direitos Humanos aqui, tomar todas as providências cabíveis. Obrigado, presidente. A palavra para encaminhar, deputada Bela Gonçalves. Obrigada, deputada Andréia, presidenta. Eu também queria manifestar a minha solidariedade, a imandade Nossa Senhora do Rosário São Benedito, Aldenilson, Machá, Nascimento, que teve aqui, está representando essa imandade que, como bem disse, vai fazer todos os esforços necessários para que sejam identificadas as pessoas autoras desse crime de racismo, esse crime que agride a comunidade, mas agride ao conjunto do povo brasileiro, que é um povo que tem a maioria do povo negro, é um povo que tem uma trajetória e uma história que deve aos congados, aos reinados, às tradições, muito, porque essa é a verdadeira riqueza de Minas Gerais, do povo do nosso Estado. E dizer, deputada Andréia e Betão, que eu me lembrei desse evento asqueroso de uma elite agropecuária de Uberlândia durante o comício do Lula, em que eles jogaram esses agrotóxicos em cima das pessoas com o drone, e, naquele caso, a gente conseguiu identificar quem era o dono do drone, de onde veio, e essas pessoas foram responsabilizadas. Acho que o mesmo empenho é preciso ser exigido por causa do ataque aos congados, à irmandade, e contem também com o nosso mandato para isso. E lembrei de uma outra coisa, deputada Andréia, que é das diferentes formas como os congados são atacados. Horas, o racismo, ele atua de forma escancarada, como aconteceu agora em Uberlândia, por essa elite asquerosa, ora, ele é atacado por uma tentativa de apropriação, como aconteceu recentemente no município do Serro. Eu aprovei, inclusive, na reunião passada, uma moção de repúdio a minerador herculano por tentar se apropriar da festa do Rosário do Serro, e, ao ser impedida de se apropriar da festa do Rosário, transformando os estandartes das guardas de congado em panfletos da empresa, o que a irmandade não aceitou, depois as lideranças do congado começaram a ser atacadas. Isso também é racismo, isso também é instrumentalização e apropriação dos corpos e da trajetória, da tradição do povo negro. Então, deixo aí a minha solidariedade, meu repúdio, também manifesto aqui nessa fala. Força, viu, Denilson? Conte conosco. Obrigada, deputada Bela, Betão. Nós vamos aprovar um requerimento reforçando a importância do Ministério Público usado de todo o recurso que for necessário para investigar e chegar nas pessoas responsáveis, que elas sejam responsabilizadas do ponto de vista criminal e também cível, porque, a partir dos relatos do senhor Denilson, que é presidente da irmandade, houve dano, sim, à roupa, todo o trabalho que foi feito do cuidado com a estética para apresentação. Então, essa pessoa também tem que ser responsabilizada do ponto de vista cível e sai um requerimento aqui reforçando o que o Ministério Público já está fazendo lá, mas que a gente vai acompanhar pela Comissão de Direitos Humanos de perto, porque essa pessoa precisa ser responsabilizada. No mais, a gente também aprovou, esse requerimento vai ser assinado por nós três, encaminhado uma cópia para a deputada federal da Andara, que também estará, já abriu representação e está acompanhando lá no município de Uberlândia. Último requerimento aqui apresentado da deputada Bela Gonçalves, seja formulada manifestação de repúdio ao presidente da Câmara Municipal de Betim pela aprovação da lei 229 de 2023, que dispõe sobre a proibição de participação de crianças e adolescentes em parada de orgulho LGBTQI+, ou em qualquer evento público que tenha cunho de exibição de cenas eróticas e pornográficas incentivando drogas e intolerância religiosa no município de Betim. Para além disso, o escopo de proposição remete à motivação da LGBTfobia, conduta e equiparável, inclusive nos crimes raciais inadmissível, portanto, como objeto de produção do legislativo. Então, em votação requerimento, as deputadas e deputadas que aprovam permanecem. Para discutir, por exemplo? Para encaminhar, deputada Bela Gonçalves. A primeira coisa é que eu coloco também à disposição para que os deputados assinem esse requerimento, porque é uma notícia que foi vinculada hoje, e fazer a retificação de que a aprovação do projeto se deu apenas em primeiro turno. Então, o projeto continua tramitando, razão pela qual eu considero importante que a gente se manifeste, acompanhe, e caso esse projeto inconstitucional, imoral, prospere, ele possa ser judicializado como deve. Mas, assim, eu me senti muito ofendida pela aprovação desse projeto, em primeiro lugar, porque a parada do orgulho LGBT, que é IA+, é uma parada maravilhosa, importante, que reivindica igualdade, equidade, o direito à vida da população LGBT, que é afetada pela LGBTfobia. É uma manifestação pela vida das pessoas LGBTs e pelos direitos das pessoas LGBTs. Uma manifestação absolutamente constitucional, que nada tem a ver com ato erótico e pornográfico. Primeira coisa é essa. A segunda coisa, né, gente, é que as famílias LGBTs existem. As famílias de pessoas LGBTs existem. E, para além das famílias de pessoas LGBTs, é direito de toda a família participar de uma manifestação democrática acompanhada dos seus filhos, das suas filhas. Como pode um projeto de lei tentar criminalizar dessa maneira uma manifestação constitucional e legítima, violando, inclusive, o estatuto da criança e do adolescente ao tentar apartar pais e mães dos seus filhos no exercício de um direito democrático. Isso é repugnante, isso é asqueroso, isso é inconstitucional. Famílias LGBTs existem, a parada do orgulho LGBT, ela é legítima, é uma manifestação importantíssima que escancar e denuncia uma violência que a população LGBT sofre, sendo que o Brasil é um dos países que mais mata a população LGBT no mundo. O que é inconstitucional, ilegal, imoral é a LGBTfobia, essa sim repreendida pela Constituição brasileira e pelo STF. Eu fico pensando, sabe, Betão, no impacto que tem a aprovação, ainda que em primeiro turno, de um projeto de lei como esse para uma cidade como Betim, que vai organizar daqui a um mês uma parada do orgulho LGBT. Porque a notícia que é vinculada na imprensa é que o projeto foi aprovado. Isso intimida a participação das famílias na parada. Então, a consequência da aprovação, ainda em primeiro turno, de um projeto que nem sequer virou lei e que é antirregimental, anticonstitucional, ela é muito grande e ela ataca e fere o direito das pessoas LGBTs. Precisamos estudar como as instituições de justiça podem fazer um controle da legalidade, da democracia e da constitucionalidade desses projetos de lei. Porque não é possível que uma comissão de legislação e justiça de uma casa como essa permitiu o avanço da tramitação de um projeto como esse, sabe? E eu acho que merece o nosso repúdio, porque isso mostra que a comissão nada tem de análise de constitucionalidade, mas tem sim de vontade política de agressão contra as pessoas LGBTs, o que é inadmissível na democracia brasileira. Para encaminhar, deputado? Para encaminhar, deputado Betão. O engraçado, eu sempre levei meu filho nas paradas gays lá em Juiz de Fora. Juiz de Fora, além do dia do orgulho gay, que é agora em agosto, tem o Miss Gay também, Miss Gay Brasil. E o interessante que eu vejo uma proposta absurda dessa estar passando lá em Betim, é que o comércio lá em Juiz de Fora, nesse período, bomba. Bomba? Uma bomba, os hotéis bombam lá. E os empresários lá do setor do comércio colorem a cidade toda. até para os empresários de Betim, tinha que ter um olhar sobre essa proposta que está sendo colocada. E o interessante também é que eles sempre inventam um título, que confunde as pessoas. Eu me lembro de um título de um vereador lá em Juiz de Fora, que era um projeto de lei, Infância Sem Pornografia. Você vai ver no final do projeto dele, era, na verdade, para atingir os professores, as professoras, estavam na linha da política da escola sem partido. Então, tem todo o apoio. Assinei aqui também a moção, junto com a deputada Andréa de Jesus, e vamos fazer essa discussão, mandar isso lá para a Betim. Exatamente. Também para encaminhar, também assinei a nota de repúdio. É inadmissível, o projeto em si já é inconstitucional, porque o direito de ato público não tem controle pela Câmara de Vereadores, muito pelo contrário. O direito de ir e vir, de participar de manifestações de rua é garantido pela Constituição, mas mais do que isso. Há um movimento orquestrado em atacar a Erika Hilton, deputada do seu partido, deputada Bela, também foi atacada brutalmente na comissão da CPI, da Câmara Federal. então tem um movimento para tentar retirar uma pauta tão importante de ocupar as ruas e quem é a Câmara de Vereadores de Betim conseguir impedir de famílias irem para as ruas e mostrar suas famílias, suas histórias e cobrar a política que é o que a Câmara deveria estar fazendo. Então, aprovado o requerimento, as deputadas, deputadas, que a aprova permaneça como se encontra, aprovado o requerimento, a moção de repúdio à Câmara de Betim. Bem, finalizando aqui a comissão, eu só queria deixar registrado que hoje nós estamos recebendo já há uma semana discutindo aqui em Minas Gerais a plenária estadual do plano plurianual e participação do governo federal. Muito importante, esse plano plurianual é um documento previsto na Constituição, então elabora de 4 em 4 anos como serão utilizados os recursos e o orçamento do governo federal. Nós estamos abrindo plenárias, plenárias discutiram aqui na Assembleia e agora vai ser discutido nas ruas para que o plano seja discutido pelos senadores, pelos deputados no Congresso no dia 31 de agosto. Então, o presidente Lula fez questão que a gente mantivesse uma estrutura já conhecida que é garantir o orçamento participativo, experiência que já foi vivida aqui em Belo Horizonte e a gente quer garantir que a participação das pessoas, que elas entendam como funciona o orçamento, mas que elas participem. Nós, mais tarde, estaremos nessa plenária com os movimentos sociais, imagino que a maioria dos deputados que aqui estão estarão lá defendendo as propostas de Minas Gerais e eu trago aqui três propostas que, para a gente, é fundamental que seja aprovado nesse plano. Primeiro é promover a igualdade racial e o combate ao racismo. Então, isso precisa de orçamento. O combate ao racismo não é um discurso. O combate ao racismo precisa ser feito com políticas e essas políticas precisam ter orçamento para a gente garantir a transversalidade. Então, discutir o combate ao racismo na educação, na saúde, na assistência social e, principalmente, na segurança pública. Nós também vamos defender a promoção de cidadania e defesa de direitos humanos, reparação das violações de direitos humanos, caso de violação de direitos humanos praticada principalmente por agentes do Estado precisa ser reparada. Então, o Estado precisa ser condenado e reparar essas famílias que sofreram. E aí, tem várias formas do Estado atacar, mas a gente tem número grande de famílias que tiveram seus filhos ceifados a vida cedo, e eu estou falando genocida, juventude negra, muitas vezes praticada por agentes de segurança do Estado. Essas famílias precisam ser reparadas e nós queremos garantir política para isso. E, por último, é segurança pública e cidadania prever o enfrentamento à violência, à criminalidade. A política aqui no Estado de Minas Gerais está minguando, porque o governo do Estado não se debruça, a Secretaria de Justiça tem política para prevenir, mas ela insiste em colocar todo o orçamento para reprimir, e aí é compra de aviatura, compra de arma, 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 enquanto isso, quem morre nos territórios são os nossos filhos, nossos netos, que não têm direito à vida. O senhor falou da questão do enfrentamento ao trabalho escravo. No Estado de Minas Gerais também tem uma demanda grande de acolhimento das pessoas que foram resgatadas do trabalho escravo. Então, o trabalho escravo resgatado, principalmente as domésticas, não tem para onde ir e hoje, infelizmente, elas estão ficando nos abrigos que é da população em situação de rua. Não é a resposta, elas estão saindo de um cativeiro e entrando para uma política inadequada para atender essas mulheres, principalmente mulheres que não tiveram direito à família, que começaram no trabalho escravo com sete anos de idade, chegam, às vezes, na fase mais velha, de 70, 80 anos, são resgatadas e vão para os abrigos da população em situação de rua. Então, tem uma demanda urgente no país e eu chamo a atenção para Minas Gerais com essa proposta também de garantir que a política de assistência tenha um olhar, uma casa de acolhimento para essas mulheres, para que elas retomem uma vida que foi ceifada, passando toda a vida como trabalho escravo. Pergunta aos deputados, tem alguma matéria para trazer? Cumprida a finalidade dessa reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e das parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da arte e encerra os trabalhos. Obrigada, gente. Obrigado. 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 Obrigado.